Desde que o futebol chegou por aqui. De lá pra cá, a rivalidade só aumentou. E a cada ano temos um novo episódio. Com goleadas históricas, viradas. Ou simplesmente jogos comuns. Porém, sempre muito disputados. Hoje veremos mais um capítulo desta saga. Este é o velho Maracanã. Até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Hoje é dia de amistoso. Que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Pode até ser amistoso, mas na boa, não existe amistoso em clássico. Como diz o presidente do clube, quem é do outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, é um campeonato. E por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. E começa a partida. A bola já está em jogo. Fez o lançamento pra frente. Alex. Alex. Tentou a metida de bola. Yuri Alberto. Recua a bola e vai começar tudo de novo. Cobraram o escanteio curto demais. Passou pelo marcador. E ele aparece pro corte. A metida de bola pra frente. Lançamento por entre a defesa. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Vai marcar. Bola enfiada entre a marcação. Passe por cima. Fabrício Bruno. Vem o passe. A posição é muito boa. Saiu pela lateral. Alex. Procurou alguém ali na frente. Dela Cruz. Milton, fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pega esse controle. O negócio de chutar. E chuta, caramba. Faz alguma coisa. Gabriel. Que linda metida de bola. Esse tipo de bola em pedra é sensacional. A defesa teve sorte. Ficava mal posicionada. Tentou o passe. Deixou pra trás da defesa. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Metida de bola ali pro companheiro. Pedro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chocou. Gol. Flamengo em algum marcador. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeito. Um belo gol. O Flamengo mexeu no placar. 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Ele chega pra fazer o corte. Apenta o árbitro. Fica a primeira etapa. O time foi melhor. Jogou melhor. É, mas a questão só agora é tentar meter o futebol. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. A bola já está rolando mais uma vez. Flamengo vai pro segundo tempo com um gol de vantagem. Pedro recebeu o passe. O jogo está parado. Marcado o impedimento. O goleirão mandou lá pra frente. Teremos arremesso lateral. Agora é a vez de Gabriel. Gabriel. Essa aí foi falta. Opa! Amarelou pra ele. Está um pouco longe daí. Mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Salve! O goleiro atrapa. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Essa aí o goleiro tirou com os olhos. Ele não ia chegar não nessa bola. Correu! Com a bola dominada. A metida de bola. Jogou pro lado em que estava mirada. E foi só tem na casa. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Procurou alguém ali na frente. Opa! Que presente pro adversário. Passe pra frente. Partiu pra frente. Pela ponta esquerda. Olha o drible. Uma boa chance por ali. Dela Cruz. Está muito bom. Conseguiu afastar o perigo. Chegou a hora da substituição. E ele tenta afastar o perigo. E ele consegue o desarme. O técnico precisa puxar as orelhas às chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. O Flamengo está conquistando um belo resultado. Bola enfiada entre a marcação. Tenta novamente. Pra fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. porque não dá pra perder esse gol, não. Está encerrada a partida. Foi só o de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Flamengo entrou em campo pra vencer desde o início do jogo. O Clássico é assim. Acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. e até a próxima transmissão. e até a próxima transmissão. E aí e até a próxima transmissão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.